Salve rapaziada, que é o Snod, então, mano, como vocês já podem ver aí, é um aviso, sim, mas é um aviso muito importante, que eu aposto que vocês vão gostar, beleza, mano? É... então, vai ser assim, mano, eu vou tá começando a fazer intro grátis, beleza? Na sua visualidade da vida aí, tá ligado? É... vai ser, mano, requisito é só ter 100 inscritos, tá ligado? Porque eu quero evoluir bastante na minha gente e conseguir ser alguém lá na vida, né, mano? Porque, né, não tá fácil. É isso mesmo, então, vou deixar meu Skype aí na descrição, se quiser, entra, me adiciona lá, fala que você vai querer uma intro, porque senão eu dou o bloco dos anos, você vai estrear ou não. Então, mano, é... vai ser isso, tá ligado? É... esse é um aviso bem curtinho, né, mano, é só pra avisar que vai ter intro grátis aí por divulgar tchon, você vai me divulgar tchon, e eu vou te, né, te dar uma entrevista aí, firmeza pá. Então, mano, é isso, falou, valeu, é nóis.